Galera, eu tô vendo isso em 4K aqui, velho. Na verdade, eu tô impedindo vocês de ver essa nojenteza em 4K, porque tá bem real mesmo esse negócio aqui. O que você está tão emocionado? Bem, bem, bem. Tem um pra abrir o número de seleção. Atrai ratos pararem ao redor. Beleza. Atire pra fazer os ratos se moverem. Tá. Vamos lá. Vamos jogar. Ali, né? Vamos jogar ali. Aí, aí eu pego e vaso, ó. Beleza. Eu vou salvar a minha vida. Eu preciso encontrar mais. Lembre-se, o efeito não dura muito. Uhum. A pizangue se expande a melhoria do equipamento de a missa. Clique para abrir o menu de melhorias. Aí. Aumenta a duração de efeito. A munição que me faz distrair inimigos próximos. Ok. O problema é que... Não tô deixando eu atualizar essa parada, né? Vamos deixar agora? Não. Cara, eu tô pegando tudo pela frente. Mesmo assim... Eu não consigo atualizar as paradas, hein? Olha os ratos, ratos, ratos. Sai, sai. Vai. Mas, rapaz. Tô dizendo o mesmo. Vamos lá. Vamos testar nossa brincadeira nova. Droga. Isso. Corre, corre, corre. Beleza. Tinha que ter alguma coisa pra distrair esses ratos, né, velho? Tem que ter como ir por aqui e por ali, né? Aqui deve estar fechado, né? Deixa eu ver. Fechado. Ali tem uma paradinha de luz, né? Certo. Eu vou ter que atrair os ratos pra ficar ali perto da luz. Vamos lá. Não. Joga. Aí. Aí. Alguma coisa pra erguer ela, né? Ok. Mais paradinha pra criar aqui os enxofres. Como é que é o nome aqui? Odores. Odores. Eu não posso. Se eu puder ir lá embaixo, eu poderia cair nisso. Deixa ele me passar aqui primeiro. Aí. 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 Nossa velho! E agora? Os ratos vão pegar aqui. Tem que deixar assim ó. Sacou? Não, peraí. Vou ter que deixar lá. Ok. Sai. Agora vou ter que atrair os ratos, né? Vamos lá. Os ratos não mantêm lá por muito tempo. Ok. Por favor, me diga que isso ainda pode acontecer. Não dá certo, velho. Que vacilo. Eu não entendi aí não. Olha o caixa ruim para você mexer. Meu Deus. Se eu puder chegar lá, eu poderia subir nela. Ok. Não dá certo. O que você quer dizer? Não dá certo. Não dá certo. Eu tenho que bloqueá-los quando está dentro. Eu acho que você pode desenhar esses ratos em qualquer direção. Você tem que encontrar eles. Talvez eu possa desenhar eles em aquele alívio de bloqueado e colar eles ali com a lanterna. Ah, entendi, velho. Que massa. Ah, obrigada aí, Melly. Vou ter que jogar ali, velho. Pense, Amicia, pense. Agora, a lanterna, rapidamente. Eu posso desenhar eles em aquele alívio de bloqueado e colar eles ali com a lanterna. Cara, que esquisito mover esse negócio. Ele move de acordo com a câmera de visão. Que esquisito, velho. Aí, ó. Ó, você move a visão. Não, o personagem é a visão. Estranho, velho. Oh, não! Isso foi... muito discreta. Certo. Agora, apenas um pouco mais. Ó, você move a visão. A câmera, ó. Que estranho. Aê. Viu, hein? Estranho. Tive que pensar um pouquinho, hein? Tive que pensar um pouquinho, hein? Cheguei. Mais uma mesa. Não, só itens. Ah, agora eu posso aqui construir aqui, ó. Isso. Ha, isso deveria fazer as coisas um pouco mais fácil. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu vou voltar, Professor. Seu livro realmente existe, Lucas. Vamos atrás desse livro. Muitos novos. Muitos novos. Muitos novos. Oh, Deus. Muitos novos. O que é isso, hein, velho? Muitos novos. Eu não posso. Eu estou desculpa. Eu não posso acreditar. Eles usaram os ratos. Eles ficam mortos. Os ratos lindos. O que você tem que dizer que é tão importante, escravar o tempo todo? Odorus, eu poderia tentar. Eles te dão um motivo para gritar quando nós estamos em casa. Eles te cortam bem. Isso funcionou. Está fiscando lá. Não sei o que tem lá. Vamos embora para cá. Vamos embora. Por que? Porque é muito tarde para você. Fala-lhe desculpa. Mas não se preocupe. Todos os outros serão salvos. Ei, não pare de pôr eles no ar. Eles acabam no outro lado. Eu não posso patrolar lá porque ele morre. Bem, você está feliz que você ainda pode escutar algo. Estou seguro que eu ouvi algo. Eu poderia levar os ratos longe da ponte. Não há nada aqui. Tudo bem? Ele está conversando com alguém, né? Ok. Bora. Opa. Mais um. Dois. 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 Não tem ratos aqui. Olha! Eu não Vem por causa da luz! Boa! Estão sem capacete. Tá fora Pronto É o jeito né galera Tive que Tive que me expor O cara ficou todo bichado A luz aqui O que que tem aqui Ah dava pra ir por aqui né Dava pra ir por aqui Jogar uma pedrinha Ah entendi o esquema Desculpa aí Agora que eu entendi O que que tinha que fazer Acho que não dá pra passar ali não né Não É pra cá mesmo Simbora Pula É uma dessas cartas alquimistas Tem que ter algo útil Acho que não tem que tocar fogo aqui Acho que vou ter que tocar fogo aqui Aí Cara o jogo me obrigou A gastar um desse Cara Acho que não tinha como Passar aí não hein Itens 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 E a mesa né Só que Tem como é que fazer aqui Bolsa de munição Boa Não é ruim 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 Cara o jogo tá dando muito Essas paradinhas pra gente Que bom Acabei de ganhar um troféu aqui Alquimista O jogo tá dando muito Muito item pra gente Pra poder Tirar Sair desses Desses ratos imundos Agora eu voltei Pra mesma área Onde eu tava Vou ter que voltar Vou ter que voltar Acho que eu tenho que ir pra lá Opa É Vou atrair eles pra ali Aí eu prendo eles aqui Beleza Perdei o ratóis Você tá lá Eu tô Eu tô Estou 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 Diga me o que você Eu 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 Não sei O que? Oh não Não Triga isso Nossa, está tudo contaminado, doido. Nossa. Que isso, hein? Ok. Ok pra ela, né? O brother, ele que estava com sede, não. Opa. Vitalis, o butcher que matou o meu pai, trabalha para você. O seu sangue está nas suas mãos, também. Cheguei na faculdade, na universidade. Entre na universidade. Vamos lá, vamos entrar na universidade. Vamos passar por esse vestibular aqui. Vamos lá, tem uns guardas ali, hein? Dois. Dois. Ele vem lá e aqui, né? Acho que dá pra derrubar aquela paradinha de rata ali. Prontinho. Ó, tem dois ali. Sai fora, sai fora, seus ratos. Sai fora. Um, mais itens aqui. É, com esse fogo aqui, os ratos não vêm, né, velho? Deixa eu ver o que tem do outro lado. Hum, esse aqui está com fogo na mão. Vamos tirar o fogo dele? Vamos jogar um negócio nisso, né, velho? Corre, 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 corre. Rapaz, o homem tem um escudo na mão, hein? Mas ficou difícil pra mim, hein? Deixa eu pegar aqui minha paradinha. Onde você está, velho? Pedra. Ok. Menos um. Eu pensei que o bicho ia correr atrás dele aqui, velho. Os ratos. Por causa da luz aqui no foro. Tem outro ali, ó. Tem uma paradinha pra jogar a pedra ali, velho. Na verdade, já vou derrubar ele daqui. Prontinho. Prontinho. Beleza. Mapa limpo. Mapa limpo. Pronto. Prontinho. Prontinho. Aqui não tem nada. Opa! Não acredito que eu vou morrer bem aqui. Eu não acredito, velho. Que vacilo, velho. Vocês acreditam no negócio desse? É. Depois de ter morrido, voltei. Que vacilo, velho. Fui olhar a paradinha ali. Dead. Fui olhar os ratos. Dead. Vamos entrar na universidade. Tchau. 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 Toma. Lucas pode ser um 장á de limpo. Que eu tenho que pegar aqui. Pronto. Tive que fazer a limpeza aqui, galera. Lá tem um portão aqui, ó. Não sei se está trancado ou não. Deixa eu ver aqui do outro lado. Opa! Tem um cara ali, hein? Dois. Um não. Dois. Que vacilo, velho. Opa, opa, opa. O que nós temos por esse outro lado? Ah, tem uma escadinha aqui, hein? Que tá fechada. São dois caras. E eu só tenho duas pedras. Eu não posso errar, não, hein? E os dois eu vou ter que usar. Agora eu não sei se eu testo entrar por aqui. Ou se eu testo entrar pelo outro lado. Vamos entrar aqui, né, velho? Vamos tentar entrar aqui. Muito longe. Acho que por aqui eu acerto, hein? Por aqui eu acerto. Já me deu um item aqui que eu preciso usar, ó. Libera, libera, libera. Aí, aí. Corre, corre, corre. Hum, ele tem um escudinho. Ele tem um escudinho, galera. Será que eu posso levar ele aqui até os ratos? Vem cá, ó. Vem cá, vem. Vem cá. Acho que dá pra usar o negócio agora, hein? Ah, tu correu. Nossa, eu ainda erro o negócio, o golpe ainda. Ué, ele vazou, velho. Ele ficou preso aqui, ó. Ai, que doido. Nossa, mas eu não tenho pedra. Eu não tenho pedra, velho. Nossa, eu não tenho pedra. Me pegou. Nossa. Nossa, eu brinquei contigo, hein, velho. Tu foi vacilão, hein, velho. Muito foi vacilão. Nossa, ele não veio, velho. Se eu soubesse, eu tinha... Eu tinha deixado ele ali e saí correndo. Eu queria que ele entrasse nos ratos. Todo esse esforço foi pra que eu tivesse aqui... E visse o que que tem por aqui, velho. Nessa carruagem. E não tem nada na carruagem, ó. Nem pra abrir a porta pra saber o que tem dentro. Agora tem duas entradas, velho. A entrada lateral... Ou a entrada... Central. Ah, só isso, velho. Ah, pensei que teria mais coisa. Vamos entrar pela entrada central. A principal. Vamos lá. Aí! Aí!